O TJFRJ segue com a série de entrevistas da sessão Curtas da ECO, que pretende mostrar e divulgar as produções audiovisuais dos alunos aqui da ECOFRJ. E hoje nós vamos conversar com a Clarissa Ribeiro, que fez o curta documentário Choque. A Clarissa Ribeiro, ela é aluna do curso de radialismo, e fez esse curta documentário junto com a Ingrid Luquini e a Paula Moura. Bom, primeiramente, Clarissa, muito obrigado pela sua presença, por poder conversar com a gente aqui. Primeiro eu queria que você falasse, então, o que é o filme, como é que surgiu essa ideia? Esse filme a gente fez no contexto de oficina, que foi a oficina do Recine, que todo ano tem o Festival Recine de Cinema de Arquivo, e aí uns três, quatro meses antes eles lançam a oficina, as pessoas se inscrevem, e aí dessas 30 pessoas tem que ser produzidos 10 filmes. Aí eu e a Paula, a gente nem se conhecia aqui na ECO, a gente se conheceu na oficina, e aí, mais a Ingrid, a gente resolveu fazer esse filme, mas baseado nas referências que a gente teve durante a oficina, porque é um mês de oficina, de aula, e três meses para você fazer o filme. E todos os filmes que são produzidos na oficina já estão automaticamente na programação do festival. Então, era essa a proposta que eles fizeram para a gente, produzir um filme em três meses, tendo à disposição todo o acervo do Arquivo Nacional e tema livre. Aí, como estavam rolando as manifestações no ano passado, a gente resolveu fazer um filme sobre violência policial, desde a década de 50 até os dias de hoje. Então, conta para a gente como é que foi montado o filme, que tipo de arquivos, que tipo de imagens? A gente usou as imagens de arquivos de televisão, da TV Tupi, usamos fotografias do Correio da Manhã, que era um jornal que já é extinto, mas tem um acervo fotográfico muito incrível, usamos também vídeos do YouTube, imagens que eu mesma fiz nas manifestações, imagens que uns colegas daqui da ECO fizeram nas manifestações, basicamente isso, mas tudo é muito material de arquivo mesmo. E se não fossem os protestos de 2013, esse filme teria ocorrido, na verdade, a grande base para fazer esse filme foram os protestos de junho de 2013? Eu acho que, com certeza, esse filme foi feito nessa onda artística e criativa que foi suscitada pelas manifestações. E, com certeza, por eu mesma ter sofrido a violência, a repressão policial nos protestos, foi um impulso muito grande para fazer esse filme e mostrar como atua a polícia aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o filme foi premiado no Recime, venceu no Prêmio de Melhor Contribuição à Linguagem Cinematográfica, no Recime, é a edição de 2013. Vamos seguindo aqui com as perguntas. O Curta Choque tem seis minutos, então a gente pergunta para a Clarice, por que seis minutos, um tempo curto? É mais difícil fazer com esse tempo curto, mas por que ficou seis minutos, vocês acharam tão melhor fazer uma síntese? Na verdade, é um filme muito intenso, você viu, porradaria o tempo todo, repressão policial, e a gente quis dar um dinamismo para as imagens e tentar pensar essas imagens de arquivo do YouTube em confluência com as imagens de arquivo antigas. Então, acho que, como é um filme muito intenso, sabe, é um choque, é um soco, se fosse muito mais longo que isso, talvez ficasse muito pesado, cansativo. Acho que também a gente não se preocupou muito com o tempo, a gente foi montando e saiu assim, nessa duração. Então, é uma junção da fotografia com o vídeo, eu vi isso no Curta, essa questão de você juntar um pouco do vídeo com a fotografia, fazer uma coisa na edição. É, não é uma junção, a gente tenta, acho que, ressignificar esses arquivos, através da própria montagem, do áudio, através dos filtros e efeitos que a gente usa também, e o som é muito importante, sabe, para... que, na verdade, é um filme de remix, a gente pega imagens que já existem e tenta montar essas imagens e ressignificar de uma forma que faça um sentido artístico e político, sabe, criativo. Então, essa coisa do som, o filme tem uma trilha sonora muito forte, né, como vê a ideia de fazer essa trilha sonora com umas músicas, acho um pouco diferentes do que normalmente, ou não, diferente não, mas fortes, que trazem um impacto também. É, o desenho de som, na verdade, eu fiz a pesquisa de som, eu fiquei vendo vários sons, assim, que causam estranhamento, ou então que tem um grave muito elevado, assim, eu fiz a pesquisa de som junto com a Paula, e a Paula fez todo o desenho sonoro, assim, ela foi incrível, eu adoro o som do filme também, ela que fez todo o desenho, ela que criou as músicas, as ambiências, toda a sonoridade do filme é mérito dela, assim. E o que você acha da questão dos documentários, eu vejo que está crescendo muitas fotos, a presença das fotos nos documentários, o que você acha, tem muito mais fotos, às vezes, do que propriamente entrevistas, o que você está achando desse crescimento da presença da foto, que impacto você acha que traz a foto para o documentário? Eu acho, assim, importante, porque significa que a gente está olhando para os nossos arquivos, né, acho que os arquivos aqui no Brasil, assim, não são tão valorizados quanto lá fora, por exemplo, não são tão bem conservados, enfim, eu já trabalhei em arquivo e eu sei como é que é a condição do arquivo aqui no Brasil, então, acho que as pessoas quererem buscar esses arquivos, fotografias antigas, vídeos antigos, é bom, porque a gente pode reviver a nossa própria memória, né, memória do país. E, voltando à questão principal do filme, faz a crítica à polícia, né, a repressão policial, né, uma crítica, alguma crítica específica ou é totalmente generalizada essa crítica do filme em relação à polícia? Eu acho que a principal crítica é o fato da polícia ser militar, né, que a gente vê logo no primeiro momento do filme, que é nos anos 50, assim, com o Juscelino, que essa polícia é militarizada, aí depois, nos anos 70, com a ditadura, isso fica muito pior, e hoje em dia a gente vê que não mudou muita coisa, sabe, acho que a desmilitarização da polícia é essencial para a gente ter uma polícia que defenda o cidadão e não que pense que o cidadão é um inimigo, sabe, que use táticas de combate, na verdade, não é essa polícia que a gente quer, né. Mas acho que, enfim, é uma crítica que dá para a gente pensar de várias formas, eu acho que o policial também é um profissional que não é valorizado e eles não têm direito de fazer greve justamente por estar dentro dessa instituição militar. então acho que essa é a principal crítica do filme, mas também, obviamente, a truculência com que eles agem, enfim, o filme só trata de manifestações, mas a gente sabe o que que a polícia faz dentro das comunidades, das favelas, recentemente a gente pôde ver várias mortes de pessoas, enfim, acho que é isso, basicamente, a forma como a polícia é pensada hoje em dia e a atuação truculenta da polícia contra a população. Tá certo, então. Muito obrigado, Clarissa, obrigado pela entrevista. Torve Grins para o TJFRJ.